Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino de Jesus, Santa Maria. Mãe de Deus, convite os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Na rua Osvaldo Eli, número 1523, um altar foi preparado pela devota Maria Pereira de Moraes, para homenagear Nossa Senhora Aparecida. Devoção que a acompanha há vários anos, e graça alcançada na recuperação após cirurgia cardíaca. Desde lá, nunca mais se afastou da santa. Além de ser uma protetora, protege o casamento, o amor, e também protege a saúde das pessoas, porque na religião ela é Oxum, e Ancim é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então é uma pessoa, eu sou devota a ela. E a senhora ficou muito feliz em saber que a procissão ia sair daqui e preparou esse altar. Apreparei o altar e na próxima procissão, se sair aqui, eu quero fazer uma gruta ali para ela, eu vou colocar ela na gruta. E quero fazer um portãozinho, porque se Deus me der vida e saúde, e eu poder, eu quero fazer uma grutazinha, mas quero cercar os terrenos aqui, e daí eu quero fazer um portão. Porque quem quiser vir fazer algum pedido, vai poder. Durante o trajeto de cerca de dois quilômetros, outras homenagens de fiéis nas casas... E em meio à procissão. Ivanete levou flores para agradecer a conquista da casa própria, e segundo ela, contou com a ajuda da padroeira. É, isso é um pedido que eu fiz à Nossa Senhora da Aparecida, para que nós conseguisse ter nossa casa própria, e trocar o nosso carro, e hoje nós temos abençoados. Então tem muita fé em Nossa Senhora? Muita, muita fé. Conforme a catequista e coordenadora da renovação carismática da comunidade, a programação religiosa e festiva une ainda mais os moradores do bairro em nome da fé. Por ocasião, então, da festa de Nossa Senhora Aparecida, que acontece hoje, e do dia dela, que é na quarta-feira, feriado nacional. Então toda a comunidade se reúne todos os anos para fazer a grande procissão de Nossa Senhora, que reúne a fé do povo, a confiança, a devoção à Nossa Senhora. A comunidade da montanha é uma comunidade bastante ampla, bastante grande, e como assim, ó, tem bairro novo aqui, tem loteamento novo, até para aproximar mais as pessoas que vieram de outros lugares, aproximar Nossa Senhora e aproximar elas da nossa comunidade. Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e padroeira oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XII. Pela Lei 6.802 de junho de 1980, foi decretado oficialmente feriado no dia 12 de outubro, dedicando este dia à devoção. Também nesta lei, a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira dos católicos do Brasil. Também nesta lei, a República그T commissãoia, a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente физicamente 25 dias de Lábilh, que serão jurídica da República do Brasil reconhece aumento em 16 de julho de 1970, extinguisão持ão e astrologir Todos os mat ? Amém amém, amém! торииão que é só